E aí galera, então vamos continuar aqui no ato 4, a queda do paraíso celestial Fale com o Tirael nos portões diamantinos Nós vamos falar com ele, depois que você se inscrever no canal Ativar o sininho, curtir o vídeo e rolar a vinheta aí do canal, feito! Então, bora para o vídeo, vamos falar com o Tirael É verdade Cadê o Tirael? O paraíso está em chamas, é culpa sua, Tirael E você, Nefaleu, olhe para baixo e veja o que a sua raça de vermes causou Espera aí um pouquinho, filho da puta, cala a boca, desgraçado, te matar tu também Desde que nasceu a luz do paraíso celestial, os portões diamantinos permaneceram firmes Agora, jazem em ruínas Impérios tem razão, eu sou o culpado A culpa é de diabo É isso aí mesmo, cara Você fez tudo o que pôde para impedir essa catástrofe Isso é verdade, culpa é do diabo Os arcanjos votaram pelo destino dos homens Eu lancei o voto final, salvando-os da extinção E agora, a humanidade deu a luz do mal supremo Tirael, você acreditou em nós Você se tornou um de nós Agora tem que viver como um mortal e alimentar a esperança Eu seguirei em frente A esperança foi silenciada Silenciada nada Entre no vestíbulo da luz Vamos lá Opa, onde que a gente vai, será? O tempo e a destruição que eu causei Será a última coisa que você verá Biscado, destrua ou levarei? Tenta a sorte Tenta a sorte Ui, 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 que medinha Vem, 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 vem Na minha, vem na minha Ah, verme São os verme Tenta a sorte Ah. Vou matar esses vermes e tudo, procurar aquela passagem ali, qual é que é. Ah, tu tá aí, Neo. Eu vou pisotear o teu cadáveres, Catuco. Lacaia de diabo. Ó, tchau pra ti, ó. Tá, chega de brincadeira, que meu R1 pra ti, ó. Toma. Ah, ficou com medinho e fugiu. Ah, ficou com medinho e quer mandar os vermes, como se fossem fazer alguma cócega em mim, cara. Vem aqui, Catuco, vem, vem, vem na minha, vem na minha, louco, vem na minha. Por que fica fugindo, se tá tão forte assim, tão bonzão, por que fica fugindo? Eu só não acho como vou, cara. Os exércitos são infinitos. Nossa, os exércitos são infinitos. Meu Deus do céu, que medo. Aí, ó, tchau pra ti, Alufa. Mais duas, ó, uma, duas. Missão cumprida. Oh, diablinho. Ui, 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 tenho medão de você também. Aí, ó. Já era. Isso aí, gurizada. Derrotamos então. Ele maluco ali. Vamos ficando por aqui. Vamos falar aqui com Iterael. Daí a gente encerra esse vídeo. Fala aí. Eu escrevo o meu destino, tá ligado? Eu não escreverei meu destino com o sangue de Diablo. Você pode assistir enquanto a criação inteira queima, ou pode me ajudar. Talvez, seja possível mudar o destino. Rápido, Aliel, arcanjo da esperança, foi capturada por Hakanoth, o senhor do desespero. Eu a encontrarei e restaurarei a esperança ao paraíso. Isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui nesse vídeo. Lembrando que a gente tá fazendo gameplay só com vídeos curtos, né? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos aí. Curta o vídeo pra nos ajudar, liga o sininho pra receber todos os nossos vídeos. E aquele abraço. E aquele abraço.